E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, tô vendo o meu microfone aqui, professor aqui do Parabólica. E hoje, deixa eu ajeitar só ele aqui um pouquinho, subir um pouquinho, deve estar dando barulho aí. E hoje vamos falar de história do Brasil. Um tema que falta, assim, a gente até tem aqui no canal, mas eu acho que falta mais detalhes pra vocês fazerem os vestibulares. Então a gente vai focar, nos próximos, próximas semanas, em Brasil-República. Sempre encaixar as peças que estão precisando é o tema mais cobrado do Enem, tá, Brasil-República? E de diversos vestibulares. E hoje a gente vai por sequência. Hoje a gente vai falar um pouco do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, que já renunciou logo de cara ao seu mandato, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E, ó, curte esse vídeo pra ajudar o canal sempre a crescer. Tem História do Brasil, História Geral, ontem à noite, se você não tá sabendo, saiu um vídeo aí sobre colonização da América, da América inglesa, que tá muito bacana. Certo, gente? Então vamos lá. A começar que a República Brasileira, ela se inicia no dia 15 de novembro de 1889, com o golpe militar do Marechal Deodoro da Fonseca, que vai acabar sendo o primeiro presidente do Brasil. Algumas pessoas vão dizer que esse golpe militar, ele foi dado meio que ao acaso, o que a gente não pode acreditar muito nisso, tá? Ao acaso, porque o Deodoro da Fonseca, na verdade, ele só queria, ele era um defensor, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, que era o monarca na época, mas ele só queria acabar com as pretensões do presidente do Conselho de Ministros, que era o cargo que estava abaixo do imperador, que era, que seria o próximo presidente do Conselho de Ministros, que seria o Visconde de Ouro Preto. Era um rival de Deodoro da Fonseca. Ele só não queria que ele se tornasse o presidente do Conselho de Ministros, dentro daquele processo de monarquia parlamentar que a gente estava vivendo. Mas ele foi convencido, às vésperas do 15 de novembro, a se tornar o cara que fosse levar, né, conduzir o Brasil à República. De fato, a gente sabe que o exército, ele tinha pretensões republicanas, ligações íntimas com o pensamento positivista, tanto é que está escrito na nossa bandeira a ordem e progresso, que são parte de dizeres positivistas, de lutar por uma ordem maior de uma sociedade, e era o que estava acontecendo com a maior parte dos países do mundo. Então, no 15 de novembro, o que importa pra gente é que foi dado um golpe com a participação grande, com a organização, na verdade, do exército brasileiro, e com a presença de Marechal Deodoro da Fonseca, que convenceu, naquele mesmo momento, algumas horas e até uns dias depois, na verdade, a família real a se exilar. Então, foi quando Dom Pedro II e a família real se exilaram no Brasil. Eles já estavam numa crise muito grande, o Império. A escravidão tinha acabado e o Dom Pedro II tinha apoio da aristocracia rural. Parou de apoiar o Dom Pedro II por conta da Lei Áurea, assinada por Princesa Isabel, que a gente já falou aqui que, na verdade, foi uma imposição de liberais no Estado, no Senado brasileiro, no Congresso brasileiro. A gente já tinha a Igreja Católica rompendo com o Dom Pedro II, então ela já tinha perdido uma parte importante, porque a Igreja Católica passou a perseguir e proibir a prática da maçonaria. E o Dom Pedro II tinha apoio da maçonaria, ele não perseguiu os maçons. Então, o golpe de 1889 foi um golpe militar, com pretensões de fato republicanas, que instaurou aqui no Brasil a República Brasileira. Só que o que vocês precisam entender? Estamos agora tudo tranquilo? Viramos República? Não, somos República até hoje. E o que eu vou mostrar pra vocês hoje, no governo do Deodoro, é que tem coisas que aconteceram naquele período que ainda se mantém e tem coisas que se modificaram, o que é normal. A gente vive uma República que se mantém até hoje, mas de formas... com questões diferentes. Já em 15 de novembro, é preciso você ter um presidente. Agora somos uma República, que tipo de República que a gente vai ter? Quais os tipos de organização a gente vai ter? A gente vai ter uma República parlamentarista, presidencialista, federativa? Como que vai ser? Até a gente definir as bases da República, é preciso ter um governo provisório. E esse governo vai ser feito, exercido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse início de República a gente vai chamar de República da Espada, principalmente porque foi feita por militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo presidente do Brasil, depois vai ser o Floriano Peixoto. Mas de 1889 até mais ou menos fevereiro de 1891, de 15 de novembro de 1889 até fevereiro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca vai governar o Brasil de maneira provisória. Provisória é porque ele não foi eleito de nenhuma forma, nem por voto direto do povo, nem por voto do Congresso ainda. Então ele vai ser o provisório. E algumas coisas já são importantes pra gente definir que já aconteceram dentro desse governo provisório. Vou dar exemplos pra vocês, principalmente em relação à escolha de símbolos nacionais. Então, por exemplo, foi trocada a bandeira do Império pela bandeira brasileira nacional, que a gente conhece hoje. Então foi trocada essa bandeira imperial, que a gente estava falando pra vocês, a bandeira do Império, que tinha coroa, né? Pela bandeira republicana, que é o círculo azul no meio, com o Cruzeiro do Sul, as estrelas representando os estados brasileiros. Mas, assim, inicialmente a gente costuma dizer assim, mas não teve aquela bandeira que foi um modelo parecido com a dos Estados Unidos, só que verde e amarela? Pois é. Ah, mas ela foi uma bandeira provisória que durou quatro dias? Pois é. Só que essa bandeira, ela não foi oficializada como a bandeira da República. A gente fala provisória porque o barco que levou Dom Pedro II pro exílio, três dias depois da proclamação da República, tinha essa bandeira e colocaram lá, meio que de forma arbitrária. O Marechal Deodoro da Fonseca, como ele conduziu o processo de proclamação da República, e também, por ser o presidente provisório, ele não gostou dessa bandeira, ele fez críticas dizendo que a gente estava muito parecido com os Estados Unidos. Ele gostava da bandeira imperial. Então ele pediu pra manter a bandeira imperial, só que trocando a coroa por outros símbolos. Foi escolhido também o brasão da República Brasileira, com as armas, o brasão das armas. Então a espada, por exemplo, representa o golpe de 1889, a proclamação da República, como era uma república militar. Então a gente precisa trocar os símbolos, parar de vangloriar a monarquia antiga, e agora passar por um novo processo de república. E é lógico que o Brasil não está vivendo dos seus melhores dias. Por quê? Porque se a gente teve que dar um golpe, sair do império e ir pra uma república, significa que as coisas não estão tão bens assim, porque se estivessem bens, não ia passar por esse processo. Principalmente economicamente. O Brasil tinha uma economia extremamente deficiente. O Brasil era uma economia principalmente agrária, logicamente, mas que era extremamente ineficiente em relação a outros países, até mesmo da América do Sul. O Brasil não tinha um processo maduro de industrialização. Até tentaram com o Barão de Mauá. Mas tem um fator que impediu isso. Qual é? Sempre a elite agrária, que antes era escravista, agora não mais, mas essa elite agrária sempre atrasava, porque ela queria manter as suas bases econômicas como principal foco econômico. Então a industrialização não era bem-vinda por esses donos do poder aqui no Brasil. Mas era preciso começar, era preciso iniciar de um ponto. E é por isso que o Brasil vai tentar entrar nessa onda de industrialização, sempre muito ligada aos países mais fortes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra. Mas como que a gente vai fazer isso? Sendo que a gente não tem dinheiro. O Brasil é um país deficiente economicamente. E é aí que vai entrar uma figura importante, que vai ser a do Rui Barbosa, que vai desempenhar um papel muito próximo do que hoje seria um ministro da Fazenda. Fazenda que seria economia, como a economia brasileira vem muito do campo, a gente chama de ministro da Fazenda, que vai ter uma estratégia. Ele era um homem muito inteligente, mas ele tentou utilizar uma estratégia que é uma estratégia meio tapa-buraco, rápida, que vai ser a famosa política de ensilhamento, ensiliar a economia brasileira. O termo vem de colocar sela no cavalo, que é domar um cavalo. Então eles estão tentando domar a economia. Isso tudo que a gente está falando dentro do governo provisório do Deodoro da Fonseca. Como que ele vai fazer isso? Ele vai propor a emissão de papel moeda sem lastro ouro. O que significa isso? Lastro seria a economia nacional, seria o tesouro, a reserva, o dinheiro que a gente tem nacionalmente. Naquele período, o lastro era contado em ouro. Quanto que uma nação é rica é pelo tanto de ouro que ela mantém o lastro ouro. Certo? Hoje é em dólar, está ligado ao PIB, ao Produto Interno Bruto, mas antes era ouro. E cada nota que circula nesse país precisa estar de acordo, equilibrado com o tanto de riqueza que um país tem. O Brasil não tinha um lastro muito forte, muito grande, um lastro ouro. Mas mesmo assim, o Rui Barbosa, dentro do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, decidiu emitir papel moeda acima do que a gente tem de riqueza. Então, o que tinha, o que a gente acabou tendo, são notas, dinheiro sendo circulando, papel moeda circulando, sem lastro. Que não valia, na verdade, nada, porque a nossa riqueza não é forte. Entenderam? O certo seria você ter um equilíbrio entre o papel moeda e o lastro, nesse caso, o lastro ouro. O objetivo era conceder crédito às empresas que estavam surgindo, aos donos de pequenas indústrias, para poder crescer as suas indústrias, fazer investimento e fazer essa economia ser cada vez menos dependente dessa zona rural, arcaica, atrasada, e entrar, de fato, no mercado industrial capitalista, no sistema industrial capitalista. Mas acontece que o que surgiu, na verdade, foi um monte de notas sendo colocadas, sem lastro nenhum. Então, as indústrias, as empresas que surgiram, acabaram sendo empresas fantasmas, porque elas não tinham apoio, suporte financeiro nenhum. E, em vez da gente ter uma economia forte, ou recuperar a economia, isso acabou causando o efeito contrário. Na verdade, a gente teve uma economia inflacionária. Os preços dos produtos subiram, porque as notas nossas não valiam nada. A gente passou por vários momentos na história, eu, quando criança, dentro do governo Sarney, dentro do plano cruzado, cruzado novo, o dinheiro não valia nada. E aí você tinha que pagar lá seis pães com 600 mil cruzados novos. Era um negócio meio que absurdo, porque a gente não tinha uma riqueza compatível com tanto de papel moeda que estava circulando. Então, esse sistema do ensilhamento, ele, de fato, foi fracassado. Ele não deu certo. Ele tentou gerar crédito para as indústrias, mas ele não deu certo. E a crise brasileira se estendeu economicamente. O que vocês precisam pensar é que a crise de Marechal Deodoro da Fonseca, ela vai, entre outras coisas, acontecer por conta dessa atitude também. Agora vamos lá. Existia uma pressão em cima do governo do Marechal Deodoro da Fonseca para que a república, de fato, começasse a andar. E essa pressão vinha de alguns lados. Vinha da oligarquia agrária brasileira, que se mantinha como grande força econômica, que queria ter uma participação política, não só econômica, mas política, mas não conseguia, porque o Brasil era governado por um governo provisório de um militar, o Marechal Deodoro. Existiam também os liberais, que falavam menos centralização do poder do Deodoro da Fonseca. E é por isso que Deodoro cedeu a pressão e, sim, teve que permitir a criação de uma pequena assembleia para gerar a primeira Constituição republicana do Brasil. Essa primeira Constituição vai ser feita em 1891, vai ficar pronta em fevereiro de 1891. Então é uma pressão. Não foi Deodoro que falou assim, vamos fazer. Não, ele estava centralizando o poder como provisório, mas houve uma pressão de setores que queriam ter uma participação política. E essa Constituição vai ser a segunda do Brasil. Ela vai substituir aquela Constituição que a gente tinha de 1824, que era imperial ainda. E o que ela vai definir para a gente que agora é muito importante que vocês anotem? Inicialmente, primeiro de tudo, o voto. O voto deixa de ser censitário, que era restrito a alguma coisa, lá no Império, nesse caso restrito à renda, e passa a ser universal para homens. É esquisito falar isso, porque universal seriam para todos, homens e mulheres. Mas era universal para homens. Homens com 21 anos de idade ou mais podem participar e votar no Brasil, olha só, desde que sejam alfabetizados. E aí não importa mais a renda. Se ele for alfabetizado, ele pode votar. Mas é claro que vocês conhecem qual que é a questão específica desse voto. Esse voto era aberto, que era uma reivindicação das oligarquias. O que é o voto aberto? Você tinha que falar em quem votava. Seu voto não era secreto. Isso acabava gerando, então, um poder político das oligarquias, porque a maior parte da população brasileira se concentrava na zona rural. E eram funcionários, a maior parte da população brasileira eram de pessoas humildes, que trabalhavam para os grandes latifundiários, para as oligarquias, para os coronéis, para os produtores de café. E eles acabavam tendo controle do seu eleitorado para poder ter uma participação política. Celular tocando aqui, não tem importância, eu vou manter isso aí, dá para a gente não perder muito tempo. Mas é isso que acontecia. Essa Constituição acabou favorecendo as oligarquias. Outras questões foram importantes ali dentro dessa Constituição também. A gente vai ter, de fato, agora, oficialmente, a separação entre Estado e Igreja, porque durante o Império, o que se tinha era o padroado. O Estado, a Igreja, era subordinada ao Estado. Mas eles entraram em conflito lá no Dom Pedro II, que a gente falou agora há pouco, inclusive, certo? E agora nós estamos oficializando o Estado laico. Uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui, e eu quero que vocês entendam, Estado laico não é Estado ateu. O ateu, ele não permite que você tenha crenças religiosas. O Estado laico permite. Inclusive, o Estado pode definir a sua religião. É por isso que você, às vezes, tem símbolos religiosos, frases religiosas em símbolos do Estado. Certo? Mas foi definido o Estado laico, e é lógico que aí uma coisa muito importante vai seguir. Agora nós estamos oficializando, inclusive, o casamento civil. O casamento religioso deixa de ter importância para o Estado. Ele existe, claro, mas é uma questão muito mais simbólica hoje em dia. Segue até hoje. E o casamento civil passa a ser mais importante para o Estado, já que nós não temos mais a importância do casamento religioso. Foi estabelecido também pela Constituição de 1891. Atenção! O sistema de presidencialismo, então nós temos um presidente, nós não temos, por exemplo, um primeiro-ministro, nós somos, então, agora um sistema, um regime presidencialista, e também um regime federalista. O Brasil, inicialmente, vai se chamar Estados Unidos do Brasil, por conta da influência dos Estados Unidos, e foi até a Constituição de 1967, com esse nome, Estados Unidos do Brasil. Mas nós temos um regime federalista. Para você que tem dúvidas, eu explico. O federalista é aquele que define que as regiões do Brasil deixam de ser províncias, deixam de ser catanias ou províncias, e se tornam Estados. E os Estados, eles contribuem com a União, mas eles mantêm um grau importante de autonomia. Talvez a autonomia que a gente está falando aqui no Brasil não seja tão forte quanto a autonomia dos Estados Unidos, mas ela se mantém. Como assim? Em que sentido? O Estado, ele pode criar o seu próprio conjunto de leis, eu não sei se você sabe, existe uma Constituição Federal, existem Constituições Estaduais. A questão é que essas estaduais têm que estar, de certa forma, de acordo com a Federal, certo? Os Estados passam a também ter a responsabilidade e a permissão para fazer transações financeiras internacionais. Então é um Estado que pode, por exemplo, pegar empréstimo com um banco internacional, não precisa passar necessariamente pelo governo federal. E esses Estados também podem organizar as suas forças militares estaduais. Então é por isso que a gente tem as polícias militares. Vocês já perceberam que as polícias militares não são forças federais, elas são forças de cada Estado. Tanto é que cada polícia veste, tem uma farda diferente, símbolos diferentes, certo? Tem muita coisa em comum, tem que seguir uma lei nacional, de fato, mas são partes do poder executivo estadual. Isso seria o federalismo. Havia muita gente que criticava, dizia que esse federalismo não é tão forte assim, que eles queriam que fosse igual aos Estados Unidos, com muito mais autonomia, mas de fato foi estabelecido um regime federalista. Isso é, de certa forma, uma derrota para o Marechal Deodoro da Fonseca, que queria uma centralização maior no poder, mas teve que ceder a pressão aos grupos, às oligarquias regionais, aos liberais, não teve muito jeito aí. E aí a gente vai ter, sim, de fato, o primeiro processo eleitoral brasileiro, que vai ser feito de forma indireta, significa que é o Congresso que vai escolher o primeiro presidente do Brasil, oficial, porque até então o Marechal Deodoro, ele era provisório. E ele se candidatou, tivemos outros candidatos, mas o Marechal Deodoro da Fonseca foi a maior força por conta dessas questões que foram feitas durante o provisório, apesar da crise lá do ensilhamento, e ele foi eleito o primeiro presidente do Brasil, saindo, já em fevereiro de 1891, saindo de provisório para presidente oficial. O vice, né, o seu vice, vai ser o Marechal, também Marechal Militar, Floriano Peixoto. Atenção, as eleições, até décadas atrás, elas, para presidente e para vice, eram separadas, tá, gente? Então, não havia uma chapa entre Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Pelo contrário, eles se opunham em muitas ideias. Existia um grupo dos militares ligados ao Floriano Peixoto que eram bem oposição e vão fazer uma pressão muito forte ao Marechal Deodoro da Fonseca. Mas, de fato, iniciamos em fevereiro de 1891, dentro da República Velha, da República da Espada, agora um governo oficial de Deodoro. E vale muito bem destacar aqui que essa Constituição que permitiu a eleição de Deodoro foi uma Constituição, então, promulgada, que eu já falei aqui em outros vídeos, que há uma diferença entre Constituições que são outorgadas e Constituições promulgadas. Promulgadas significa que elas passam por uma Assembleia para serem finalizadas, por mais que a Assembleia às vezes seja uma Assembleia bem restrita e pequena, ela precisa passar por essa Assembleia. As outorgadas são as Constituições que são feitas de forma autoritária, geralmente feitas só pelo Poder Executivo. Um exemplo é a Constituição de 1824 que foi feita praticamente, única e exclusivamente por Dom Pedro I que outorgou a Constituição. A maior parte das Constituições republicanas são promulgadas. Então, gente, agora Deodoro, fevereiro de 1891, se torna o presidente oficial do Brasil, só que a sua vida não vai ser fácil. Por quê? Porque o Deodoro, a gente está vivendo uma ditadura militar, o Brasil se inicia com uma ditadura militar, e o Deodoro da Fonseca vai querer cada vez mais centralizar o poder. E ele arruma muitas brigas por conta disso. Brigas com os liberais, brigas com as oligarquias que estão querendo participar da política através do voto aberto. Eles querem que aquilo seja colocado em prática logo para eles poderem se eleger. E também brigas com os florianistas, com os apoiadores do Marechal Floriano Peixoto, que era o vice do Marechal Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca vai tentar cada vez mais centralizar o poder, ser cada vez mais autoritário. Ele vai tentar fechar o Congresso Nacional e governar sozinho. Já era uma ditadura, mas ele está querendo agora escancarar de fato essa ditadura. E aí ele vai sofrer muita pressão dos grupos políticos que a gente falou aqui. Ao passo que ele não vai resistir a essa pressão, em dezembro de 1891 ele vai renunciar ao seu mandato como presidente. Reparem que a maior parte das suas ações como presidente são feitas no governo provisório. porque quando ele é eleito ele vai tentar centralizar mais ainda o poder, fortalecer o poder executivo, vai sofrer muita pressão dos grandes proprietários de terras, que são os mais ricos do Brasil, dos grupos políticos ligados ao Floriano Peixoto, que vão receber esse apoio dos proprietários de terra para o Floriano virar o presidente do Brasil, e também dos liberais que não querem uma centralização do poder executivo. Em dezembro de 1891 o Deodoro renuncia à presidência do Brasil. E quem deve assumir é o que agora? Ninguém sabe por quê? Porque era preciso após a renúncia de um presidente pelaquela Constituição de 1891 abrir novo processo eleitoral. O vice-presidente não assumiria em caso de renúncia do presidente, em caso de vacância do presidente. Ele servia só como um presidente em exercício na ausência do presidente em algumas situações específicas. mas o Floriano Peixoto com o apoio das oligarquias ele assume de forma ilegal o governo brasileiro se torna o segundo presidente do Brasil de forma ilegal de fato. Mas essa história eu vou contar pra vocês no governo de Floriano que é bem conturbada com várias revoltas acontecendo no Brasil. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro momento da República Brasileira que é muito importante do Deodoro. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do Parabólico. Eu amo vocês, vocês sabem disso de coração. Estou muito feliz de estar gravando o vídeo aqui pra vocês porque eu mais gosto de fazer na vida. Beijo, gente. Fui. Amo vocês. Tchau.